Ah, que parece um lugar bom pra invocar nosso participante de hoje, hein? É, tá bom. No vídeo de todo mundo aparece um participante quando fazem isso. Agora eu tô me sentindo mó triste sozinho aqui. Então, é. Vocês viram no título e viram na thumb. Hoje é um projeto muito bom. Mas eu não tenho os ritos suficientes. A gente vai ter que conseguir. Você tem? Não. Tá bom. Ó, ele não tem nenhum nome ainda. Então, se algum de vocês quiser dar um nominho pra ele, pode comentar aí o papel, coro de vaca e coisa de lula. Bom, você... Isso. Fica aí descansando aí e eu já volto. Calma aí. Aí, a parte boa é que a gente já achou umas lulas bem perto de casa, né? Vem cá, vem, vem, vem. Ele. Quando a gente estiver atrás de uma vaca, eu queria lembrar que a gente teve vídeo, só que não foi bem distribuído, mano. Então, se você não assistiu, passa aqui no canal, tá bom? E vai estar passando o card em algum momento, mano. E que essa série também não tem nome. Se você quiser comentar... Opa, opa, vacas. Eu não sei se um é o suficiente. Eu vou levar mais um. Porque da outra vez eu peguei couro e ficou faltando. De aproveitar e pegar as pequenininhas que eu plantei no episódio anterior, né? Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz e estamos para mais um episódio da nossa série muito especial. E dessa vez estamos 100 participantes, né? No mesmo Villager. Não perguntei nada para você, não. Vai, eu mal educado. Sai daqui. Bom, para esse episódio, como vocês viram na thumb, a gente quer fazer uma casa que use apenas um bloco de altura. E para a gente vai precisar dessas seguintes coisas. Por isso que eu fiz esse livro aqui, para ficar mais fácil de lembrar tudo. Então a gente vai ter que meio que buscar um slime. Eu não sei nem como a gente vai achar isso, mano. E o resto é tudo minerando. Então, bom. Vamos mandar obras. E rapidamente eu queria lembrar todo mundo aqui. Essa tocha é bonita, né? Acho que era isso. Sei lá, não lembro mais. Bom, já que a gente vai ter que sair minerar, eu vou levar duas das nossas fornalhas. E eu vou estar levando também... Acabou as madeiras. Eu vou ter que pegar mais madeira e eu vou levar. Eu não sei se o mundo assistiu, mas no episódio anterior, eu e o Delete... Mas achamos uma ravina que sai com um mago aqui. E eu morri nela. E... É uma ravina. Então eu posso muito... Eu posso muito bem ir nela. E eu consegui descer para... Eita, velho. Eita, mano. Que isso, Carlos? Bom, está na hora da gente arrumar o balde do projeto, então, agora. Vai. Ignora essas réplas aqui, tá, mano? Elas são iguais, tá? É... Ó, a gente terminou tudo o que a gente vai fazer. Então, eu acho que já... Agora é uma hora boa para a gente começar a fazer a nossa casa, né, mano? Eu acho que o lugar bom para elas ser aqui, olha. É... Eu vou ter que dar uma acabada no espaço, porque elas aqui é um pouco grande. Eu vou ter que fazer outra picareta também. Vamos fazer outra picareta, arrumar o espaço e a gente volta, então. Calma aí. Bom, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que explicar para vocês como que funciona isso, né? Bom, nessa versão, a gente pode entrar embaixo de a sua pão. E, tipo, ó, a gente pode entrar até embaixo de meio bloco. E acontece uma seguinte coisa, quando a gente aperta, a gente fecha a porta. A gente deita. Então, deitado, eu diria que eu vou ter a nossa casa. É uma... É... Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver. Calma. Bom, ó. O espaço que eu vou precisar é esse, então eu vou começar a cavar. Só que eu vou colocar lã aqui para ficar mais fácil, depois eu mudo para bloco, porque eu tenho que saber. Mano, 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 mano. Lhamas. Apareceu o villager raro? Apareceu. Areia, carne de açúcar, liro do vale, bloco de coral de chipre. Será que isso vale alguma coisa? Vem, gosta... Olé! Vou fazer ela atacar o golem. Nossa, o golem deu uma só, né, mano? Aqui, opa. Faz bocos como os dois laços, né, mano? Finalmente, terminamos. Vamos aqui só para fazer um pouco mais de pão que está acabando. A gente tem que recolher a plantação depois também. Quero ver se faça uma plantação automática, mas por agora não. O que mais que falta? Bom, atualmente ela está assim. Uh, faltou um bloco, mas dá não. A gente pega daqui a pouco. Ó, aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 não. Será que volta a se quebrar? Ah, volta. Aqui. Um outro aqui. E como vocês podem ver, está ficando bem legal, né? Tipo, está ficando diferente. Eu vou ver se eu já aproveito e já faço o caminho agora. Eu quero fazer o caminho por... Por aqui seria legal, mas sim, isso daqui que vai atrapalhar. Falta três cercas e duas portas, tá? Opa, mais um desse! O que ele tem aqui de legal? Pepino do mar, corante rosa, árvore da selva, flor silvestre, coral de cérebro e gelo azul. Um pistão aqui e um bloco aqui, porque esse pistão vai abaixar a gente, obrigando a gente a ficar deitado. E um outro aqui embaixo. Que vai fazer subir tudo. Bom, eu tenho pedra lisa no baú, então não preciso me preocupar em quebrar as coisas aqui. O botão, eu queria fazer camuflado, tipo... Aqui, assim, não dá pra ver, ó. Bom, e nessa parte eu sofri um pouco com a redstone, então eu dei uma acelerada, né? Mas foi coisa fácil até, pra falar a verdade. E se você está vendo o vídeo até aqui também, não esquece de dar um like, porque está dando muito trabalho pra essa série, mas eu estou gostando muito, pra ser sincero. Mas se vocês puderem ajudar, isso é muito legal. E manda pra um amiguinho o vídeo também, eu ia ficar muito contente com isso, mano. Então é isso aí, bora ver como está ficando essa casa, vai. Ó, vai ser mais ou menos assim, ó. A gente pode abrir a porta, que agora eu preciso dormir mesmo, por isso que eu estou vindo pra cá. Terminamos de fazer o esquema aqui de redstone, agora tem que testar, né? Então, bora. Eu tenho que vir aqui. Apertar o botão. Ah, verdade. Tem que inverter a tocha, né? Ó, basicamente o esconderijo vai ficar fechado a todo tempo. Eu vou vir aqui, apertar. Ah, deu certo. E pra sair? Você vai vir aqui como quem não quer nada. Leva um daninho de nada também, né? Entra aqui. Estamos em casa, mano. Plantações crescendo. Iluminação natural. Não nasce mob. Você tem baús em todos os lugares. Tem fornalha. Tem alto forno pros minérios. Tem defumador pras suas comidas. E se você quer dormir, mano, você pode dormir e dá pra você fazer mais coisa aqui embaixo. E aqui, ó, pra não ficar bugado, ó. Pronto, um andar de novo já. Ou não. Ó, sobe aqui tudo. Aperta aqui e vem. Andou. Na hora de sair, que eu pensei que esse é o maior problema, é tão fácil também. Aqui, ó. Aperta aqui. Pronto, saiu. Leva meio de dano de novo. Tá suado. Ninguém imagina. E se eu quiser, eu posso fazer aqui esse sistema pra pegar e ter que eu dropar. Dá pra fazer de ar a terra. Dá pra fazer qualquer coisa. Dá pra esconder o botão aqui. Dá pra fazer em qualquer lugar. Mano, de longe, um dos melhores temas que eu já fiz na minha vida. E é só o começo. Espero que você tenha gostado dessa casa de um bloco de altura, mano. Deixa o like. Comenta o nome pro gatinho que assistiu até aqui. Não esquece disso. E se você tá vendo, ouvindo até aqui, mano. Eu quero que você comente botão, mano. Comenta botão que eu vou estar te mandando um salve, beleza? E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. É nóis. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Manda pra um amigo que assistiu até aqui. É nóis, falou e... Oba! Uh! Mano, eu tô muito feliz nessa série, de verdade. E aí E aí